Fala galera do YouTube, beleza? Foxyx falando. E hoje vamos começar o Let's Play comemorativo dos 100 inscritos. Esse é um Let's Play... Aliás, o Let's Play vai comemorar os 100 inscritos que muita gente tava pedindo a saga. Eu não sei se eu vou conseguir fazer toda a saga no canal, mas eu pelo menos espero fazer os 3 primeiros jogos da saga. Então vamos começar hoje Mega Man X. Puta merda, esse jogo é muito foda. Não sei se tá indo assim. Então vamos daqui, deixa eu dar os controles rapidinho. Vocês vão perceber que a configuração dos controles tá meio estranha, né? O X pra atirar, o A pra pular e tudo mais. Vocês são... É que na verdade... Opa, o que aconteceu é o seguinte. Como eu tô usando o controle de Xbox 360 e esse controle, o botão A e o botão B são trocados em relação ao Super Nintendo, assim como o X e o Y também são trocados. Então tem esse pequeno detalhe. Nada de muito complexo, nada que vai interferir diretamente na jogabilidade, mas enfim, né? Bom, e a gente começa logo aqui na autoestrada. Nada muito complicado. Ah, faz bem linear, na verdade. Eu já comecei desfazendo merda, vale? Comecei inubando. Opa! Desviado esse bicho aqui. Aqui a gente tem esse bichinho que gosta de destruir o piso. Se a gente atirar na parte de baixo deles, a gente consegue impedir que eles destruam o piso. Bom, então a gente pode ficar embaixo pra não tomar dano. É, não deu certo. Achei que dá. Tem um jeito certo pra vocês destruírem essa bola de demolição que tem embaixo deles, que... Opa! Ai! Feio. Tem um jeito fácil de destruir essas coisas, mas eu só não sei qual. Ah, não. É só vocês atirarem carregado baixo. Uma bala que passa se raspando na parte de baixo, eles conseguem destruir. Mas, enfim, né? É isso aí. É basicamente isso que o sapato se resume. Então... Eita! Ah! Tem que esperar ele chegar. Tem que chegar... É... Se eu ouvi o som, você tem que chegar perto. Eu nunca tinha visto isso. Eu fico que era só esperar o diabo do bicho. Ah, beleza. Nada de muito complexo até aqui. Enfim. Vamos logo a história do game. É o seguinte. Essa história aqui se passa... A saga X se passa no século seguinte, a saga clássica. Só que... Não necessariamente... Eita ferro! O que significa... Não significa necessariamente que esteja acontecendo 100 anos depois do último Mega Man clássico. Na verdade... O final da saga clássica é mais ou menos na época em que o Dr. Light estava desenvolvendo o X. Estava projetando... Estava terminando o desenvolvimento do X. O quarto estava fazendo um pouquinho pior que esses insetos chatos. E essas plataformas quebram e caem. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui é só andar. Começar andando. Normal. De boa é isso aí. Enfim. E agora ver o robôzinho que ri da nossa cara quando ele acerta a gente. Dá risada na nossa cara. Fica da puta. Morre! Enfim. Enfim. Deixa eu tentar de novo. O que acontece na... Ah! Toma esperto! Caiu com vontade no poço. Enfim. Terceira vez consecutiva eu vou tentar falar aqui. Terceira ou quarta. Até perdi a conta. Depois o X estava sendo criado pelo Dr. Light. Depois dos eventos da saga clássica. E o objetivo dele era criar um robô que o mundo nunca tinha visto antes. E pra gente, todo tipo de... Toda característica que você puder imaginar, eles... O Dr. Light queria criar um robô incrivelmente foda. Capaz de pensar e sentir e tudo mais. Bem Astro Boy o negócio, né? Bem Astro Boy mesmo. Destrói carrinhos de autorama aí o suficiente. E vocês vão finalmente ser a batalha contra o... Jango Fett em uma armadura de combate. Só pra avisar que essa batalha não dá pra vencer, tá pessoal? Então basta vocês, de jeito, ficarem aguentando firme até o... Até o Jango Fett de Araki causar dano suficiente no X. Depois que ele tá usado dano suficiente... Eita porra. Ele vai usar um ataque de... Eletricidade. E vai capturar o X. E basicamente é assim. O X foi deixado numa cápsula pra amadurecimento durante 30 anos. E depois desses 30 anos, mais ou menos, um arqueólogo e cientista chamado Dr. Ken encontrou a cápsula. E libertou o X. E a partir dele criou uma nova raça de robôs chamada de Reploid. Isso em goliva é contada no final do... Do X no game Mega Man X... No game Mega Man Maverick Hunter X. Ah, me enrolei aqui pra falar o nome do jogo. Enfim. Aí o Vael fala. Seu pedacinho de lixo. Você acha que podia me derrotar? O X talvez não, Vael. Mas o Zero com certeza. Falou pra vocês. Saiu vazado com um braço ameno. Esse pode dar uma de João sem braço e vazar, hein? Puta que pariu. Começamos bem Mega Man. Com a piadinha ruim e voltando a todo vapor. Aí o X fala. Eu acho que eu não sou forte o paciente pra derrotar. X. Só deve esperar derrotá-lo. Ele foi desenvolvido como uma máquina de guerra. Lembre-se. Você ainda não alcançou o poder massa. Se você usar todas as habilidades que você foi desenvolvido. Você pode ser muito mais forte. Talvez até tão forte quanto eu. Humilde. O Zero é bem humilde já nessa época, hein? Cacete. Eu vou verificar a área frente. Conseguir toda a informação que eu puder sobre a fortaleza de Sigma. Vou encontrar com você quando você chegar lá. A gente se vê. X. Eu sei que você pode fazer isso. E uma conversinha. O Zero sabia motivar as pessoas nessa época, tá? Ele sabia. Ele tentava motivar as pessoas e ele conseguia até. E agora estamos aqui na tela de seleção de Mavericks. A gente pode mudar a visão pra um screenshot da fase. Um mapa do mundo desse jogo. E especificações técnicas do chefes que a gente vai enfrentar. Como isso não faz a menor diferença. Vou escolher aqui uma fase pra começar. Deixa eu dar um save state rapidinho. E ver quanto tempo já foi do vídeo. Bom pessoal, vamos lá então. Sem enrolar mais. Vamos pra fase do Fane Mammoth. Aposto que já deve ter meia dúzia de pessoas falando. X. Que merda que você tá fazendo? Caralho. Eu sei. Eu sei. Que a verdade é que eu deveria ir primeiro pra fazer o Tio Penguin. Pegar o Power Up do... Pro Dash. Pra o X poder usar o Dash e tudo mais. Só que. Eu acho. Opa. Deixa eu passar aqui. Eu acho melhor. Não fazer isso. Eu acho que é mais interessante agora. Eu pegar o... Opa. Ai. Fez. Eu passar aqui e pegar a habilidade do Flame Mammoth primeiro. De qualquer modo. Vocês estão percebendo. Que existem dois tipos de inimigos que saem desses tubos no teto. Uma cabeça de peixe que não faz absolutamente nada. Atualmente inofensiva. E a outra é uma espécie de robozinho que fica se mexendo. Nesse robô você deve destruir. A cabeça de peixe nem se preocupe. E era isso na verdade que eu queria mostrar pra vocês. Como a fase é antes da gente derrotar o Tio Penguin. Porque depois que a gente derrotar ele a fase vai ser alterada. E por isso que eu queria na verdade mostrar como é que essa fase na... Da primeira vez que você vai nela. Caso você nunca tenha derrotado o Tio Penguin ainda. Eita prima. Oh. Ai. Dá um puta slowdown no emulador por causa do... Do fato que na verdade no jogo, no Super Nintendo mesmo, se dava esse slowdown pelo jeito. Como eu já falei no meu Let's Play de Star Fox 1. Que se você... Que esse emulador simula muito bem as capacidades do Super Nintendo. Então tem esse slowdown monstruoso mesmo. Reparem que tem esse robôzinho maldito que solta lasers. Eles sempre vão se destruir. Aqui tem essas prensas mecânicas. Basta vocês passarem direto. Ai. Ah, maldito. Não acertou. Ai você tem que enganar elas. Passar e depois voltar. Você tem que fazer a mesma coisa. Desviar. Como é uma cabeça de peixe eu não vou fazer nada. Aqui basta vocês passarem reto. Nossa. Não devia ter pulado. Que fail do caralho. E é isso ai. E agora vamos para a ultima sessão da fase. Uma sessão relativamente fácil. Que a gente tem que pular desse bichinho que fica girando. Usem os pontos onde a lava está pingando como referência. Pera ai. Desvia. Nossa que vacilo. Eu não esperava que você fosse atingido pela lava pingando. Mas é isso ai. Não é nenhum grande desafio. Nada muito absurdo. Mas de qualquer jeito. Cuidado com esses bichos com a bola de demolição. Aqui. Esperem. Tem o timing. É o timing certo. É necessário. Desvia. Destrói esse bicho aqui. E beleza. Chegamos no boss. Vacilei um pouco. Tomei um pouco de dano. Então talvez eu tenha que perder uma vida contra o flame mesmo. Vou tentar não fazer isso. Mas eu acho que não vai ter muita escolha aqui. Vacilei muito na fase. E eu não tenho nenhum subtank para recuperar. E vai ficar difícil. Mas de qualquer jeito. Eu já descobri mais ou menos o segredo dele. Então não é tão trabalhoso. Ele costuma começar a luta pulando. Na verdade o melhor jeito de vocês ensinarem ele é o seguinte. Fica longe. Quando ele pular tenta subir uma das paredes. Quando ele grudar numa das paredes tentem se desviar dele pulando também. Cuidado com lançar chamas. Fiquem longe desse ataque. Ele muda o sentido da esteira de vez em quando. Quando ele guspir óleo. Tomem cuidado porque o óleo que ele guspe na verdade é para criar lançar chamas. Se vocês estiverem no piso quando ele pular. Quando ele tocar o chão. É o bosta. Ai caralho. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai derrubar o X. Opa. Vejam aqui como o sentido da esteira está alterado. Ele fica só cagando no pau. Ele fica só no bando ali. Aqui é fácil. Basta vocês carizando tiros carregados o tempo inteiro. Opa. Quase que eu levo. Cuidado com o óleo. Basicamente é essa a luta. É isso pessoal. Isso é o flame mesmo. Fica longe. Sobe parede. Tenta não deixar ele tocar em vocês quando ele estiver voando. Esse bicho não os pulo. Parece que ele está voando esse desgraçado. Quando ele pisar. Esteja em uma das paredes. Não pisar no chão. Tentem marcar. É só pular mais ou menos ao mesmo tempo que ele encosta no chão. Para evitar que ele paralise o X. E é isso aí. Sem muito esforço. É um chefe bem fácil. Na verdade a fase dele é mais difícil do que ele. Se você aguentar firme na fase. Não tomar muito dano. Com certeza você não conseguir passar essa luta sem problemas. E é isso aí. Pegamos a Fire Wave como recompensa. Vamos save state. Vê se dá tempo de fazer mais um chefe. Aguenta as pontas aí galera. Opa. Dá tempo de sobra para a gente fazer mais um boss. Então vamos para a fase do Tio Penguin agora. Essa aqui é a fase que normalmente a gente deveria começar. Mas eu decidi mudar um pouco a estratégia. Porque eu queria mostrar a fase do Fang Memphys. Tá legal galera? Eu sei que essa aqui é a fase que teoricamente a gente deveria começar para conseguir o dash e tudo mais. Já falei isso. Mas só reforçando. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque tem esses coelhinhos do Capiroto. O Lenhador Maldito. Fica atacando seja lá o que for essa coisa na gente. O coelhinho que tem essa bola de energia que atravessa paredes. Os insetinhos que plantam minas no chão toda vez que a gente atira. Esse Lenhador também ri da gente quando acerta. Vamos estudar a puta. Então basicamente para a gente ficar cercado nessa fase logo no começo. É uma das coisas mais fáceis do mundo. Morre. Morre. Aqui a gente está sendo apresentado aos Bat Rinks. Que são inimigos fraquinhos. Mas que são extremamente chatos que eles atacam em bando. E ao mesmo tempo são inimigos muito úteis. Porque como eles atacam em bando. A chance de ter um drop deles é muito alta. E se eles droparem em cápsulas de energia. Meu. Isso se torna o jogo muito mais tranquilo. Ai. Tem essas rodinhas com espinho também. Que vão ficar enchendo o saco nessa sessão. Uma parte aqui. Eu recomendo que quando vocês forem escalar. Tentem ficar aqui bem nas pontinhas das plataformas. Para escalar com mais facilidade. Quando vocês falam para aqueles cantos ali na. Ali na. Que tem uma parte inclinada. Sempre tenta ficar na pontinha da plataforma antes. E é isso aí. E aqui a gente encontra a primeira cápsula com upgrade. E um velho. Esse velho é o doutor Thomas Light. O criador do X. E ele fala. Então você veio. X. Eu dei a você a habilidade para escolher seu próprio caminho na vida. E eu esperava que o mundo permitisse que você escolhesse um caminho pacífico. Mas agora parece que você está destinado a lutar. Como eu pensei que o mundo precisaria de um novo campeão. Eu escondi cápsulas assim como esta. Se você as encontrar. E as utilizar. Se você será capaz de aumentar seus poderes. Para além de qualquer coisa que o mundo já tenha visto. Entre nessa cápsula. E receba. Um sistema de aceleração para aumentar sua velocidade. Boa sorte X. E é isso aí. Enfim. Agora a gente normalmente conseguiu o upgrade do... O primeiro upgrade do X. Que é o dash. Agora a gente pode apertar o botão L para usar o dash. Não é o L porque eu configurei assim. Ah. E eu vou mostrar aqui para vocês a nova arma. A arma que eu digo do Flame Member. É uma arma muito boa. É considerada a segunda melhor arma de todo jogo. Pelo altíssimo poder de fogo. A demora para consumir os disparos. Ela demora bastante para zerar. E é extremamente forte. Espera aí. Ai. Consegui que eu enchei a minha vida. Aqui o que vocês vão querer fazer é pular. Apertar para cima. Como eu já estou com o... O Flame Trower. Eu destruo esse glue. Enchei um pouquinho da minha arma secundária. É isso aí. Pronto. Para isso que eu queria o Flame Trower também. Isso aí. É fácil de destruir seus inimigos com essa arma. Veja como ele destrói fácil as bolas de neve e tudo mais. Sem muito esforço. Opa. Vídeo. Pronto. É bem mais fácil para passar essa seção da fase. Deixa eu tirar essa arma. Porque seria muito apelação enfrentar o boss com ela. Se a coisa ficar feia, é claro. Aí é outra história. Mas enfim. Então vamos nessa. Tio Penguin é um boss que às vezes pula de um lado para o outro. Quando ele pular tenta passar por debaixo dele. Ao invés de subir a parede que nem eu fiz aqui. Quando ele usa esse ataque que ele desliza no chão que nem um trenó de neve. Não façam muito esforço. Apenas subam a parede. Ele gosta de gerar esses pinguins de gelo. Viram? A gente pode quebrar os pinguins para ficar mais fácil. Quando ele sobe e se pendura ali no teto. E os pinguins de gelo estiverem na tela. Ele vai lançar os pinguins na direção de vocês. Cuidado para não entrarem em contato com o bafo gelado dele. E com os pinguins na direção da parede que o X está. Se o X estiver no alto da parede, é claro. Não acontece absolutamente nada. No geral é uma luta que se resume ao princípio Big Brother. Paredão. Nossa, eu fiz essa piada de novo. Puta, que pariu, mano. Que piada sem graça. Eu ainda faço. Ainda preciso em repetir, mano. Cacete. Mas é isso aí, galera. E por vencermos o tio Penguin. Nós conseguimos a Ice Shotgun. Eu tenho certeza que o nome foi escrito errado, mas tudo bem. Essa é uma arma que, quando atinge uma parede ou um inimigo, os tiros retornam, se dividindo em quatro outros disparos. É uma arma bem útil, até porque a gente pode fazer isso com uma parede para surpreender chefes. É uma tática bem eficiente, inclusive contra um dos boss finais. Mas é isso aí. Deixa eu dar o save state aqui, galera. Ver quanto tempo ainda tem no vídeo. Bom, pessoal. Ainda tem uns três minutos. Não dá tempo de fazer muita coisa. Mas quer saber mesmo o que eu acho? Ah, buzada sorte. E ir para cima de mais um boss. Agora logo para o Storm Eagle. Teve um canal que eu vi uma vez. Um Let's Play de... De Mega Man X. Presta atenção nessa música. Essa música que está tocando ao fundo. A impressão que dá é que eu sempre acho que ela, na verdade, foi a base para a música da fase do... A fase sub-arcadia no Mega Man 0-3. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver, porque a intro dessa música é muito parecida. Muito parecida mesmo. Bem, a gente pode subir aqui para chegar no outro lado da fase. Vocês viram que eu cheguei no alto aqui e dei um dash para conseguir o Heart Tank. Para aumentar a vida do X. Aqui é um inimigo de boa. Mata ele. Quebra o vidro. E vocês podem pegar o sub-tank no processo. Tencei inimigo com lança-chamas. Ai! Burro! Escapa do inimigo mais forte e toma dano do inimigo mais ruim. Do inimigo mais lento, mais fraco. A anta mesmo. Mas beleza. Pode matar esse bicho aqui. Um tiro carregado seguido de uma rajada de tiros normais ou ao contrário. É uma ótima opção. Cuidado para não cair, porque aqui é um poço sem fundo, claro. Eles não podem faltar nos nossos jogos de plataforma favoritos. É de lei. O Carb64 que o diga. Não sei quantas vezes eu morri em poço achando que tinha segredo neles. Na verdade não tinha poça nenhuma. Tinha sim. Tinha segredo do poço. O Capiroto. Pelo amor, mano. É umas coisas assim que acontece quando a gente está jogando videogame. Que não tem jeito, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah! O lança-chamas explode os tanques de combustível mais facilmente. Não me diga! Puta que pariu. Que observação genial, né? Nossa, está brilhante. Esse vídeo está ficando demonstração de inteligência linda. Mas enfim. Essa cápsula contém uma melhoria para o seu capacete. Ela irá permitir que você quebre alguns tetos com uma cabeçada. É, basicamente é isso mesmo. O X vai ganhar um capacete para poder quebrar pedras com a cabeça. O negócio está ficando muito engraçado. Está ficando muito engraçado isso aqui, velho. Chega a ter um toque cômico, né, velho. Um toque bem cômico, de vez de passagem. Isso aqui, na verdade, é bem útil para a gente conseguir o power-up depois do Buster Shot na fase do Flame Mammoth. Então, vamos logo. Chega de conversa. Tem uma vida extra ali. Eu acho até bom pegar, porque talvez eu venha a precisar, porque... Para eu fazer merda na próxima luta, eu estou sozinho. Aqui, se esse inimigo se agarrar o X, você tem que ser rápido para se soltar. Morre o maldito. Morre você também. Vai, dropou uma vida. Coisa mais rara. Se acontecer, aconteceu. Ai, pera. Esses bichinhos brancos aqui são os Gear Balls. São inimigos bem filha da puta. Não. Agora que eu preciso de Life Energy, o bicho da puta está dropando vida extra. É uma merda mesmo isso aqui, né? O que eu vou fazer, na verdade, eu só estou tentando fazer, é conseguir uma pequena quantidade de cápsula de energia para poder enfrentar o boss com um sub-tanque mais ou menos decente. Nossa, deu outro slowdown satânico aqui no bagulho. Sério, o negócio aqui está meio endemoniado, viu? Na boa, esse emulador está meio endemoniado. Ah, desisto. Obrigado pela carona. Ó, vou lançar para vocês, ó. Pode usar de carona. Basta vocês darem um tiro que vocês explodem esse bicho, é de boa. E agora nós vamos fazer essa sessão relativamente fácil, mas se vocês vacilarem, vocês morrem. Ai, capiroto. Putz, eu ia aproveitar uma cápsula de energia que tem ali no canto e não vai dar mais. Basta vocês desceram aqui, ó, pela turbina. E pronto. Aí vocês sobem. Sobem o elevador. Como a vida do X já está estendida, esse boss vai ser bem mais fácil de enfrentar. Cara, eu acho esse efeito de fundo do céu muito estranho. Bom, esse Storm Eagle, galera, ele é um dos amigos do X e do Zero na força dos Maverick Hunters, antes de virar um Maverick. De acordo com o game Maverick Hunter X do PSP. E basicamente ele gosta de ficar empurrando a gente com tornados e ventanias, ó. Quando eu joguei a primeira vez, eu não tinha o dash, então eu não sabia como lidar com esse ataque. Então eu morri muito pra esse cara e não sabia o que fazer. Por alguma razão, ele simplesmente não atacou, galera. Isso foi, assim, muito bizarro. Mas ele não atacou e normalmente não ataca pra caralho. Quando ele ataca, ele gosta de subir, cuspir um ovo que lança vários filhotes. Pra você fizer esse ataque, fica bem longe e dispara um tiro carregado nos filhotes que saem do ovo. Quando ele começa a mergulhar em diagonal, tenta se afastar pras extremidades, atirar nele, virar pro lado que ele tá passando, atirar nele. Depois ir pro outro lado, cair no movimento zigue-zague. E ele também tem um ataque. E eu acho que ele também tem mais um ataque, além desses. É, não, na verdade é só esse mesmo. É o mergulho, ele fica voando, ou mergulha ou então gospe um ovo. A ventoinha e o Storm Tornado que ele tenta te empurrar com tudo. Esse ataque aqui é o mais perigoso se você não tiver o dash. Por isso que esse chefe é praticamente impossível se vocês passarem aqui primeiro. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio do Let's Play especial de 100 inscritos. Não sei quando que eu vou fazer o Mega Man X2. E que eu quis fazer esse porque teve bastante gente que me pediu isso aí. Então, eu vou dar uma... Então eu decidi fazer esse... Vou dar uma chance pra esse jogo. Faz tanto tempo que eu não jogo. Vamos ver como ele vai se sair no canal. É uma boa opção também. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio, galera. Valeu, muito obrigado pelo apoio mesmo. Vocês são foda. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a vocês. Um grande abraço a vocês. Se cuidem. Falou. Fui.